E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para vocês falarmos aqui sobre PES 2022 e enfim temos informações para tratar sobre a DLC 6.0, né rapaziada? Então vamos lá sem perder tempo, vamos falar o que vocês querem saber, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber quando é que essas modificações e essas atualizações devem chegar para o PES. Então lembrando, desde o começo já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês os próximos dias relacionados a PES 21, FIFA e também PES 22, tranquilo? Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, galera, acho que nesses últimos dias eu ouvi tanto da DLC 6.0, tantas mensagens perguntando sobre a DLC 6.0, eu respondi cada um individualmente, mas eu acho que eu ouvi mais da DLC 6.0 do que Bom Dia ou Se Você Está Bem, por exemplo, né galera? Porque, mano, vocês perguntaram bastante, porque vamos recapitular aqui o que aconteceu, basicamente, tínhamos uma data que era a data mais provável a ser disponibilizada, que era no último dia 13 de maio, né rapaziada? Ou seja, na outra semana passada, na última quinta-feira. Mas o que aconteceu? Nós suspeitávamos dessa data porque a DLC 5.0 saiu um mês antes e a DLC 7.0 tinha rumores de sair exatamente um mês depois, então não faria sentido a Konami, vamos dizer, alongar muito mais essa data. Só que acabou que esse dia veio e a DLC não chegou, né rapaziada? E felizmente hoje são informações concretas de que temos uma nova data e dessa vez são datas, assim, basicamente, entre aspas, confirmadas, né rapaziada? Eu vou passar para vocês o que aconteceu e qual é essa nova data e sim, rapaziada, fica tranquilo que não vai demorar muito para chegar a essa DLC, felizmente, né galera? Bom, como vocês sabem, normalmente a Konami costuma utilizar o mesmo dia para liberar as manutenções agendadas tanto para o mobile quanto para os consoles. Eles não costumam fazer isso em dias diferentes, vocês sabem muito bem disso. Quem acompanha os conteúdos para os consoles e para os mobiles sabe muito bem que as mesmas atualizações costumam chegar exatamente no mesmo dia. Por exemplo, a DLC chega no PES Mobile e também chega no console exatamente na mesma hora, né rapaziada? E segundo o JL Sports, que é um canal aqui no YouTube bem concentrado que traz vídeos sobre o PES Mobile, segundo ele teremos uma manutenção agendada para a próxima quinta-feira, né rapaziada? Então na próxima quinta-feira, no próximo dia 20 de maio, daqui a três dias apenas, teremos sim uma manutenção agendada para ocorrer nos consoles de mobile, né galera? Assim, não nos consoles, mas nos aparelhos mobiles, nos celulares e tudo mais. No PES Mobile está com manutenção agendada para a próxima quinta-feira. Então tudo indica também que assim como mobile, os consoles também devem receber uma atualização no próximo dia 20 de maio, né cara? Então anota aí na sua agenda que a DLC 6.0 deve chegar no próximo dia 20 de maio. Então essa é a data assim da próxima DLC. Então basicamente, é nessa quinta-feira, né galera? Erramos em uma semana, nós falávamos que poderia sair no dia 13, não. Será no próximo dia 20. Então fica ligado que é claro, como vocês sabem, deve chegar um pouco antes, deve chegar por volta das 11 horas da noite, né galera? Do dia 19, né? E é claro que eu irei fazer uma live completaça aqui no YouTube para nós vermos todos os conteúdos. E é claro, qual o conteúdo que deve chegar nessa DLC, mano? Qual o conteúdo que deve comparecer junto a ela? É claro, vocês sabem que eu já fiz um vídeo falando sobre o conteúdo e basicamente temos as mesmas informações. Que os conteúdos não devem ser algo muito diferente do que nós já estamos acostumados. Aquele mesmo conteúdo de sempre, engessado, sem nenhum novo estádio, sem nenhuma nova liga, com poucas chuteiras, com algumas faces, talvez nenhuma do Brasileirão. Com talvez alguma nova bola, mas também é difícil de chegar. Então eu diria para vocês, rapazes, assim como a DLC 5.0 e assim como também será a DLC 7.0, o grande foco será na Eurocopa. É claro que quando teremos mais detalhes sobre o conteúdo, mano, é claro que será só na própria quinta-feira. Não é novidade para ninguém, a Konami já de um tempo para cá não faz mais questão de liberar as novidades das DLCs antes do previsto. Então, por exemplo, a DLC vai sair na quinta-feira. Normalmente eles aproveitavam desde a segunda-feira para liberar os conteúdos que vão chegar junto a ela, como as novas faces e assim por diante. Infelizmente eles não fazem mais isso e só sabemos realmente do conteúdo que chegará no game na própria quinta-feira do dia 20, né galera? Então fica ligado, aqui no canal é de extrema importância você estar inscrito, porque eu irei trazer, além de uma live, assim que a DLC for disponibilizada, um vídeo completasso no dia seguinte para nós falarmos sobre todo o conteúdo que chegou junto a ela de uma forma bem mais resumida, fechou? Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido e lembrando. Espero deixar o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve no canal, para não perder mais nenhuma informação, vai estar se ajudando e me ajudando também, né cara? Aí eu continuo trazendo vídeos aqui para vocês desse conteúdo, beleza? Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou! Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou!